Olá meus amores, aqui é a Vanusa Santos do canal Receitas Práticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo um óleo de gengibre que ele é maravilhoso, tem muitos benefícios para a pele, para os cabelos, eu falo um pouco aí e mostro o vídeo passo a passo eu espero muito que gostem, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir meus amores, mais um vídeo para vocês e hoje eu venho trazendo um óleo de gengibre que ele é maravilhoso para os cabelos, trazendo ótimos benefícios e também para a pele vamos usar aqui, eu tenho 90 gramas de gengibre aí vou ralar, não precisa descascar, só se quiser basta lavar e depois a gente vai ralar, que é para soltar o seu suco com mais facilidade aqui eu vou ralar nessa parte do ralo mais fina e antes eu vou mostrar que a gente pode usar um bom óleo extra-vígio, da preferência de cada um podemos usar azeite de oliva, óleo de coco ou outro óleo aí que vocês dêem preferência como óleo de uva, óleo de canola, girassol, aí fica a gosto de cada um hoje eu vou usar o óleo de coco vou falar um pouco do gengibre e já já a gente vai ralar ele o óleo de gengibre fortalece os fios, estimula o crescimento capilar e auxilia na prevenção da queda então gente, ele é maravilhoso, vai deixar nossos cabelos mais saudáveis, fortes evitando a queda, se tiver caindo e claro, fortalecendo os cabelos para a pele, atua na forma suave e eficaz, ajudando a acalmar a inflamação reduzir o vermelhidão e combater os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce gente, imagina só, o seu uso estimula a circulação sanguínea promovendo uma aparência radiante e saudável gente, é maravilhoso o gengibre esses que eu falei aí, são uns dos benefícios e são vários, agora eu vou ralar aqui pronto, aqui eu acabei de ralar aqui vamos precisar de um pote que a gente vai levar em banho-maria um pote bem limpo, você pode estar fervendo ele ou depois de bem lavado, passar álcool para ele ficar bem limpo vamos usar o nosso óleo de coco 150ml, passou um pouquinho mais ou menos 160ml, vamos usar de óleo lembrando que vocês podem estar usando qualquer óleo tem pessoas que gostam de acrescentar um pouco de óleo de rícino para o cabelo que é muito bom quem quiser colocar, fique à vontade agora vamos pegar aqui um pote a quantidade aqui lembrando que vocês podem estar fazendo a quantidade que desejar pode ser mais ou menos aí de acordo a necessidade de cada um aqui eu vou colocar o óleo de coco a gente vai levar em banho-maria aqui meus amores, esse óleo eu estou fazendo para minha cunhada que mora em Salvador e através de uma senhora lá que ela conheceu no hospital ela foi fazer um exame e aí a senhora disse que era ótimo o óleo de gengibre para dores nas articulações e ela sente muitas dores inclusive ela fez até uma cirurgia do tornozelo e aí ela ficou assim com os benefícios que a senhora falou com ela ela ficou muito alegre, banusa estou indo aí para o interior porque eu moro no interior da Bahia e ela na capital ela disse assim faz um óleo para mim só que na correria eu já estou fazendo agora já pertinho dela viajar porque na verdade se a pessoa não quiser levar ele em banho-maria pode estar fazendo ele assim e deixar maturando de 15 a 20 dias e depois é só coar colocar em potinho bem fechado e utilizar da maneira que mais desejar então é muito bom das duas formas como eu estou com um pouco de pressa não vou ter esse tempo porque ela já está quase viajando eu vou fazer em banho-maria que é excelente eu tenho aí vários óleos aí no canal inclusive eu tenho óleo de coco e tem um óleo aí feito óleo de babosa feito em banho-maria que minha mãe fez a vida toda hoje que ela não faz mais já está idosa mas sempre fez e é maravilhoso tem pessoas que falam que perde algumas propriedades sim, vai a altas temperaturas mas não são todas então quem quiser fazer dessa outra maneira que eu estou falando, fique à vontade meus amores agora eu vou levar em banho-maria no caso esse eu vou deixar vou colocar na água fervente vou deixar ferver por 10 minutos pronto aqui eu coloquei uma água aqui já está quase fervendo eu vou colocar um pote tem que ser um pote que pode ir ao cubo aqui eu vou deixar ferver por 10 minutinhos assim que ferver os 10 minutinhos eu desligo e deixo a guarda um pouco esfriar e depois eu volto com vocês com o seu uso estimula a circulação sanguínea com certeza as dores vão melhorar mesmo você dando a massagem ou seja, massagem é a água então mais uma dica de ouro aí que o óleo de gengibre é excelente pronto e deixei por 10 minutos assim que começou a ferver eu baixei o fogo e deixei por 10 minutos agora eu vou desligar e aguardar esfriar deixa aí até ficar frio pronto aguardei um tempo depois que desliguei mais de meia hora a gente vai esperar o tempo necessário de esfriar você pegar e não está quente não pode colocar nada frio que não pode dar um choque térmico e estourar então a gente aguarda eu peguei projetinho aqui eu abri eu já afoguei a tampa e olha que lindo já fica o cheiro mesmo do gengibre agora a gente vai coar pode estar coando em tecido em um coadorzinho roal aí fica do jeito que desejar hoje eu vou passar nessa peneirinha aqui olha que lindo o nosso óleo maravilhoso muito cheiroso eu vou usar esse potinho mesmo que estava o óleo de coco se não couber todo nesse aqui eu coloco no outro meu abraço especial de hoje a gente vai para Edla Maria de Barra do Bulbre Mato Grosso e Claudinei Gomes de Serro Holândia Bahia meu muito obrigada meus amores que Deus abençoe grandemente a vida de cada um gratidão sempre por vocês estarem interagindo finalizado nosso óleo de gengibre o rendimento foi ótimo deu esse pote aqui eu não sei bem quanto grama ele é mas ele não é pequeno uma boa quantidade e mais esse aqui pelo negro então maravilhoso ficou muito bom muito cheiroso eu aconselho vocês que quando for usar é só balançar que esse pezinho aqui é tudo do gengibre então pode usar que não tem problema nenhum quem já usou aí para as dores né nos nervos nas articulações deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber é isso aí meus amores o nosso óleo de gengibre ficou maravilhoso para quem vai usar no cabelo pode estar fazendo a conectação aí é só colocar e colocando da raiz bastante todo o cabelo e algumas horas depois pode estar lavando ou se desejar de um dia para o outro eu que não sou boba nem nada eu não tenho assim bobagem como deixar o olho no cabelo tem gente que não gosta de deixar aquele pouquinho que ficou ali na vasilha eu já passei e ele ali ó mas já para deixar no cabelo ele fica um cheirinho bem gostoso um pouquinho do óleo de coco misturado com o cheiro do gengibre ficou maravilhoso vou passar um pouquinho aqui na pele para vocês verem fica super macia eu amei fica muito sedosa a pele cheirosa gostei muito do cheiro e é para dores nas articulações ou seja nas pernas né nos nervos é esse aqui é da minha cunhada como eu falei aí que ela me pediu que eu fizesse e esse aqui até eu fazer um outro eu vou usar para me ver se realmente eu também sinto dores nas pernas nos ossos e eu vou começar a usar eu sei que é muito bom tudo é muito bom mais essa experiência para os ossos né para eu nunca tinha usado é isso aí meus amores tudo que eu faço é com muito amor e carinho a natureza nos surpreende todos os dias né e eu espero muito que vocês tenham gostado que façam meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo tchau